E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Anime Last, sim gente, Anime Last Tand, o link do jogo vai ficar na descrição do vídeo E hoje eu vou estar falando muito sobre essa update 2 que vai lançar neste fim de semana, sim gente, já estamos no fim de semana E basicamente sexta, sábado e domingo pode sair, ainda não sabe o dia, o horário e nem os segundos que vai sair essa atualização Sempre está trazendo spoilers, por exemplo gente, está tendo spoilers de muitos personagens novos Já tem spoilers e com certeza já vem uns personagens novos que vocês veem aí na capa do vídeo Na capa deste vídeo que eu estou trazendo para vocês, vem personagens celestiais E claro, obviamente eu quero dar umas dicas para vocês, eu queria que eles, simplesmente, umas dicas importantes para vocês Farmem muitas esmeraldas, como é que farmam muitas esmeraldas? Gente, challenges, story mode, nightmare, farmando também, nightmare, muita gente diz que é o inglês, né? Sensacional Story mode, raids e também, aí, infinite mode, por quê? Tem as missões diárias, que eu falo diárias, mas não é missão diária, é as missões story, que já acabou o meu Mas tem essas missões aqui, ó, é que vocês podem conseguir um rerolls, aqui no didamage, sumo 200 times e kill, que no caso detonar, destruir 3,9k Eu estou com 3,7k, então gente, eu vou trazer os novos códigos aí para vocês Aqui no sumo, eu vou mostrar os personagens que estão aqui na loja Ah, gente, uma dica importante, para quem está em alguns servidores privados, pode simplesmente clicar aqui, ó, para vender É só servidores privados, o que é que o dono disse? Simplesmente, basicamente, ele falou assim, que tem alguns servidores que pode excluir Por exemplo, nessa atualização vai vir uma coisa muito interessante Pode excluir, gente, pode colocar aqui, ó Você pode chegar aqui no sumo, ó, chegou no sumo, você pode clicar aqui, tá, 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 vender Só querer pegar o mítico, pronto, e aí não vai encher sua mochila Outra novidade que vem aqui, ó Você pode clicar aqui, vamos clicar aqui, ó Você pode dar a fuse, aí eu vou aparecer aqui para vocês excluir, beleza Aqui tem como vocês aumentarem sua mochila Vai ter também, vai ter muitas coisas novas aí que vocês podem estar conseguindo, beleza Então, outra coisa importante que o dono também deveria trazer aí Era duas vezes mais, né, que duas vezes ou três vezes mais Igual, tipo, ao status de defesa Porque o Anime Lester é um jogo que praticamente demora seis a nove minutos A cada challenge, né, ou cada story mode extreme É, story mode nightmare, ou normal Então, demora seis, cinco, quatro, três minutos, basicamente E sem mais enrolações, para conseguir muitas esmeraldas É fazendo essas missões E, claro, basicamente, usando o Tinetesk O Tinetesk é um aplicativo É uma coisa, é um programinha aqui, não é É, é, é tipo, é um macro É tipo isso, é tipo o GS AutoClay Que você grava os movimentos E você vai estar fazendo aí Muitas coisas e conseguindo muitas levels E conseguindo muita coisa rapidão, beleza Então, ó, gente, para vocês verem a galerinha, está muito forte Eu vou estar ajudando muita gente Tipo, story mode, infinite mode E também muitas coisas Para conseguir esmeraldas, que no caso é gemas Facilmente, é fácil É só usar os códigos que estão funcionando Que eu vou estar trazendo todos os códigos para vocês A partir de agora Lembrando, dica importante Se o código não estiver funcionando no modo público Vai no privado, ou no seu Ou no de um amigo seu Que vai estar funcionando perfeitamente E eu vou estar explicando Para que serve esse código E para que não serve, beleza? Esse código que é bem grandão Então, eu sempre coloco ele aqui, ó Coloco o código BlastSecretMiniUpdate MonsterBe SubedTorog Esse código vai te dar muitas coisas E também, claro, com certeza Vai te dar 500 esmeraldas No caso, 500 gemas 20 re-holes E um, simplesmente Um ResetTrees Que no caso, ó ResetTrees é tipo isso Basicamente, ó Vou clicar aqui na Idol Vou clicar em Sculpture Ó, está vendo? Aí, está vendo? Aqui, ó Kills Aí você clica aqui, ó Está vendo? Você escolhe um look Evite Requerimento E aí você coloca ResetTrees Se você quiser usar Tipo esse, ó É... É... Sculpture Está vendo, ó Tem aqui Aqui, ó Tchum Está vendo? Ó A Chattler Elemental penetra Mais 3 pontos Segundos por ataque Menos, né? E aí vai sucessivamente Então, esse código vai te dar tudo isso Então, vamos para o outro código Esse código é fácil de usar Que é esse código Envolvities Envolvities E esse código vai te dar As Ami, né? Que aí você precisa de muitas horas Jogando no jogo Para estar colocando aqui a Nami, né? Então, ó Ó É... Vocês precisam aqui Da Lame Cloud E a Lame Steph 10 Aí vocês precisam fazer muito Mais muitos desafios Mais muitos challenges Beleza? Challenges Deixa eu ler Envolvities Vamos mais no código Vamos mais um código Para vocês Coloca o código Sub2 Noclips 176k Sub2 Noclips 176k Beleza? Então, farm muito Porque vai vir muitos personagens É... Celestiais Muitos personagens míticos E muitos personagens Que vocês vão estar conseguindo Muitas coisas incríveis Beleza? Vamos colocar mais um código Al-Sulp-Date-Cock Al-Sulp-Date-L-C-Cock E, gente, ó Com certeza, basicamente Vocês vão entender Porque está tendo muitos spoilers E muitas novidades que vai vir Simplesmente vai vir um código de unidade Que é o Sharon Que ele está trazendo O Sharon, para quem não sabe É um personagem É tipo... É... Para quem assistiu já a Dragon Ball É tipo o Sheilong É o Sharon Tipo o Killua Poderia vir um Killua Um personagem Tipo... É... 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 Celestial Ou coisa... Mas o Sharon É certeza Que eu já vi Rolando aí Em outros vídeos Então é muita novidade Que vai vir aí Simplesmente eu estou fazendo Muitas missões diárias Estou fazendo muitos desafios aqui No challenge Por quê? Porque, ó, gente Já tem seis Oito na Spirit Charge Sete aqui Cruise Fish E dois Reset True Aqui, ó Spirit Charge E Six Ray Depende Porque eu preciso fazer Pegar Os Genos Preciso pegar Outros personagens aí Basicamente E isso que eu quero dizer, gente Esses códigos que eu estou trazendo Para vocês Ao subir de Koch Eu só estou colocando Os códigos pequenos Porque para vocês entenderem, né Tipo esse código aqui, ó Ultimato de Gojo É pequeno Então dá para vocês usar Como eu já usei Que você ganha dez Rerols Rerols, né Para vocês querem pegar As melhores passíveis Vamos mais no código Esse código aqui Dá mil e quinhentos esmeraldas Que é o T425MVITSOMG Ponto de exclamação Vou mais no código Esse código aqui, ó É 200KMEMBRESINSANE Ponto de exclamação Então dá mil e quinhentos Então dá três mil Aí, beleza? O vídeo não é muito grande hoje Mas por quê? Porque vai vir muito E eu vou formar muito Eu estou com dez mil e quinhentos e trinta Esmeraldas Dez mil e quinhentos e trinta Gemas Que dá para ajudar demais A conseguir pegar os melhores personagens Claro, tem muita gente Já formou demais Tem muita gente que é viciada aí Mas tem que... Ó, mano Não acredito Vamos lá mandar salve para Victor Você não acredita Acabei de fechar meu deck Full Celestial Boa, Victor O Victor aí Que é o Victor5901234 Victor5901234 Então vamos aí Dá parabéns para ele aí Seu amigo Victor Agora vocês estão em estado privado com o Victor Boa Eita, peraí Estou gravando, né, gente? Então é isso, gente Deixa o like Se inscreve no canal Salve aí para Victor E parabéns Valeu Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu! Tchau 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 Tchau